Juliana, você falou aí sobre o movimento, né? E ó, a rodoviária tá bastante movimentada aqui já nesse comecinho de férias. Muita gente saindo de viagem, mesmo com a pandemia. O pessoal tá viajando bastante, desde bem cedinho aqui. Movimento grande na rodoviária de Goiânia. E o Procon tá atento pra garantir aí o direito dos consumidores. Quem vai dar detalhes sobre essa fiscalização é aqui o presidente do Procon Goiânia, Gustavo Cruvinel, que já fiscalizou todas as empresas, né? Não só daqui deste setor, né? Da rodoviária principal, como também de Campinas. O que foi encontrado, presidente? Conta pra gente aí quais as principais irregularidades. Bom, nós encontramos aí 29 irregularidades aqui do setor central e 4 na de Campinas. A maioria foi por falta do stand de vendas, do guichê, a falta do preço das passagens, né? Então, essa falta de visibilidade do consumidor perante o preço da passagem. A transparência mesmo. A transparência. E também a questão do não cumprimento da questão do idoso, que ele tem 100% de gratuidade. Cada ônibus tem que ter duas passagens 100% gratuitas. Fora a questão dos jovens mais carentes, que também pode ter aí 50% de desconto em cada passagem. E eu quero orientar aqui, Patrícia, às vezes o consumidor não está atento, mas em caso de desistência, o consumidor tem o direito, tem duas opções. Ou ele pode cancelar a passagem, ou ele pode remarcar. No caso de cancelamento, ele tem que chegar até 3 horas antes da hora da saída do ônibus, para que ele possa fazer esse pedido para a empresa. E a empresa tem 30 dias aí para devolver o dinheiro para o consumidor. Lembrando que a NTT, ela dá o direito da empresa ficar com 5% do valor da passagem. Então, na verdade, o consumidor vai receber 95% do valor que pagou em caso de desistência. E se a empresa oferecer apenas a remarcação, mas isso não cabe ali ao consumidor, ele quer mesmo o ressarcimento. Qual o direito que ele tem? Ele tem o direito exatamente de pedir, a obrigação dele é chegar 3 horas antes da saída do ônibus. Se ele chegou 3 horas antes, a empresa é obrigada a fazer a devolução. A empresa tem 30 dias para devolver, mas ela é obrigada. E caso isso ocorra, que não haja o cumprimento, que faça a denúncia no 3524-2349 e que nos comunique lá a fiscalização do PROCON para a gente vir e atuar a empresa. No caso dos idosos ou mesmo daquele jovem de baixa renda que precisa ali de uma passagem com desconto ou gratuidade, como que ele sabe se realmente a empresa está falando a verdade, se não tem mais aquele leito? Entendi. É direito do consumidor também exigir a lista dos passageiros. Com essa lista ele vai saber lá se existe o 100%, se tem as duas cadeiras do 100% de gratuidade para o idoso e se existe ali a questão do desconto para o jovem carente. Quantas empresas foram autuadas e o que acontece agora com essas empresas? Foi só uma notificação ou não? Elas já vão ser punidas? Elas vão ser atuadas, como a gente falou agora há pouco, Patrícia. O PROCON tem essa rotina de fiscalizar, então aqui a orientação já foi repassada. Então quando a gente vem, realmente a gente vem para atuar. Foram 33 empresas, 29 aqui na rodoviária do centro e 4 na de Campinas. Já serão multadas, então? Já serão multadas. E a multa pode ser aí no valor de R$ 700 e vai até R$ 10 milhões, dependendo da infressão, dependendo se já foi atuada uma vez. Então tem os critérios para formalizar realmente o valor dessa multa. O consumidor que se sente lesado chegou aqui para comprar passagem, não viu transparência, não conseguiu ali o benefício que ele tem direito, de que forma que ele pode denunciar? Exatamente. Procurar o PROCON municipal no 3524-2349, fazer a denúncia lá na fiscalização, que a gente vem aqui na hora realmente fazer valer aqui o direito do consumidor. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Fica o alerta então, viu Juliana? Muita gente pegando a estrada, viajando de ônibus. Então veio aqui, se sentiu lesado, viu que está sendo vítima ali das empresas, só denunciar para o PROCON Goiânia. Volto com você.